Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Super Mario Party para a Nintendo Switch Pois é pessoal, hoje às 11 da manhã saiu o terceiro tabuleiro, o vídeo com o terceiro tabuleiro Olha, o mar já está ali a aquecer, o mar já está a aquecer, vamos embora Hoje vamos fazer o tabuleiro que desbloqueou hoje de manhã, né? Bora lá Agora, vamos aqui fazer o tabuleiro que desbloqueou de manhã Amanhã fizemos este, o Mega Fruit Paradise, um tabuleiro por acaso fixe, mas difícil, difícil Agora, vamos aqui a este, o Camex Tantalizing Tower, deve ser isso Vamos fazer este, que foi o que desbloqueou hoje de manhã, por isso, vamos embora Tantal, tal, bora Ui, é tudo dourado, men Olha, está aqui um cão preso Ai ai, isto está tudo dourado, mas isto é tudo dourado até faz confusão aos olhos, men Um tabuleiro, este tabuleiro deve ser muito a caro Estas regras do próprio tabuleiro, vamos ver Ok, há algo ali, há algo aqui também com esta estátua Ok, há algo aqui também com este, com este calhau Ok Pronto Move on As regras do próprio jogo são sempre as mesmas, as do tabuleiro é que podem mudar Ai, agora sou eu o último Os últimos são sempre os primeiros, por isso, eu acho que vamos ganhar este mapa, este tabuleiro Eu a dar-lhe com o mapa, não é mapa, é tabuleiro Mas vocês perceberam, não é? 5 medinhos para começar, e agora vamos ver os outros jogar até chegar a nossa vez, não é? A estrela está onde? Ai, acho que ela está mesmo aqui Ok Já vi, são duas São duas estrelas Ai, são duas estrelas Bem, se uma estrela são 10 moedas, duas estrelas devem ser 20 moedas, não é? Pela lógica Ai, é duas estrelas Bem, vamos começar isto então São 16 casas até à estrela Bora A música deste tabuleiro parece aquelas músicas do Prince of Persia, não é? O que é isto, man? O que é também é aquele, man? Ah, rouba moedas É tipo um coinado, deve ser um tornado de roubar moedas Yoshi, bora lá 3 casinhas 3 casinhas Não há boas moedas aqui neste meio, neste corredor Bora lá, Mario 3, também Vamos ali juntar ao Pips Nice Só o Luigi é quem é antisocial Afastou-se Bora lá, primeiro mini-jogo Sphere Mongers O que é que vem aí? Ah, isto é para Ok Vêm todas, mas as que devem contar mais devem ser as douradas As douradas valem 3 pontos As outras devem valer 1 As douradas valem logo 3 Está na frente, man Ah, agora trouxe logo 2 douradas Bora, 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 bora Ah, já não cheguei lá Ah, mesmo assim ganhei 21 Ah, 21 pontos ganhei, men Ganhei, toma lá Eu gostava de me manter aqui em cima, não é? Eu gostava muito de me manter aqui neste lugar Vamos lá ver o que é que a gente consegue fazer Aqui vamos Ah, sim Três Vai-se juntar ao Vai-se juntar ao Luigi Está tudo a comprar isto, men Se calhar também vou comprar isto Eu nunca usei este item Olha Vimba Vá lá Olha, vai lá Esse não é ser atingido também Não, não é atingido porque ele desaparece Aí é 9 moedas, mesmo assim Ah, relógio Ah, relógio E aí é 1 só Bora lá, Mario Dá-me um 6, men Dá-me um 6, men Olha lá Olha lá, deu-me um 5 Vai, o que é que eu vou fazer aqui Eu vou Comprar isto E vou pra aqui Lucky space Oh, nice Nice Ai, todos contra mim, men Mal injusto Mal injusto Dust buddies O que é que é isto? Ah, tenho que aspirar, ok Eles têm aspirador mais pequenino Eu tenho um mega aspiradorzão Para aspirar logo Até os aspira eles Se for preciso Já, já percebi Bora Bora lá limpar os ácaros Ha Start Agora não falta este caso É meu O que é que aspirou mais? Fui eu? O meu saco está maior? Nice Mario, dona de casa Nice Nice Só que agora este Luigi Vai chegar ali às moedas Certeza, men Às moedas Às estrela Tira Tira o Luigi Ah, tira a mim porquê, men Fónix Atrasada mental, men Perdi quantas? Aí a seis, men Eu gostava de saber o valor Daquelas estrelas Se se mantém Dez moedas Se dobra para vinte Olha, a Rosalina A Rosalina A próxima vez que jogar Vai ter sempre menos duas casas Para andar Quatro Ui, casa de azar Vais para onde? Vais para o princípio, não? Toma, vais para o princípio É só para não seres glows, men Pronto Ainda por cima Perdi as dez moedas Toma Ai, coitado E assim não sai do mesmo sítio, men Veste se houver prémio Slowpoke É este que vai ganhar Ora, eu agora quero Items Quero Quero um cogumelo destes E agora quero O meu dado, não tenho mais nada Três Dá seis Aqui temos o quê? Lá temos um cogumelo Ah, não quero Sou obrigado a comprar? Ah, não quero, men Porquê que sou obrigado a comprar? Não consigo sair daqui Ah, chulos, men Cagando, chulos, men Vá lá, fiquem aqui E agora, men Agora é a minha vez De ficar atento a isto, né Pronto, já sei Já chegámos a este Num episódio anterior E agora? Tenho de estar atento Um, dois, três Três toads Um ananásio Duas maçãs Quanto peças de frutos Você viu? São três Não Para aqui, meu Aí, estúpidos, men São três, meu Um, dois, três Para um para o quatro Fazer o quê, meu? É que se ainda Aumenta se ainda fosse um para o quatro Pronto, né E agora, men E agora, men E aí, a bem How many Cooper Paratroops Had Orange E aí, a bem Eles eram sete Talvez quatro Quatro Tinham laranjas Eram três Três com laranja Um, dois Três Três com laranja Não é fácil, pessoal Isto não é fácil, men E agora? Aí, já me perdi Aí, já me... Três balas Escolhe as balas, men Escolhe as balas Quantas balas? Aí, a how many toads Não sei, men Não sei Balas eram três Toads Eu vou apontar para quatro Quatro toads Um, dois, três Quatro Cinco, seis Ah, fogo, men Difícil, meu Difícil Difícil, men É muita coisa ali A acontecer ao mesmo tempo É muita coisa ali a acontecer ao mesmo tempo Ei, ó Yoshi Em primeiro, estou-te contente Ganda Yoshi Tu estás a quantas casas De estrela, meu Estás a uma, duas Duas casas, né Três casas Olha, e não vai sair do mesmo sítio Toma Só que vai Ah, toma Ah, mas o O hoje não tinha ido parar ao princípio Ah, só onyx, men Cinco casas Olha-me este Olha-me este Desgraçado, men E agora? Isto é quanto? Ah, e a dez, men Ah, então leva só uma, né Ah, leva só uma E fica cá a outra Pronto Ah, sim, está bem Espero que a outra não saia daqui, meu Fica aqui Ah, ou ele só conseguiu levar Ele só conseguiu levar uma Porque só tinha dinheiro que chegasse para uma A próxima só custa cinco A próxima só custa cinco Nice Bem, primeiro vamos aqui fazer um minigame Ah, deixa Ah, valente Tu só tens cinco Dois Ah, e também eu Ok Toma Tudo para mim, men 21 moedas para mim Nice Estou curioso para saber agora Como é que vai ser ali com as estrelas Agora é cinco Estão lá duas Eu tenho moedas para trazer as duas Será que eu consigo trazer as duas? Era bom Era bom que isso acontecesse Era bom que desse Que fosse assim que funcionasse Para não haver o risco De me sair só um Eu vou usar aqui um 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 destes cogumelos Porque Pelo menos três casas Eu vou andar de certeza absoluta Agora Vamos aqui ao meu dado Seis Nove Ah Nice O Luigi há bocado não trouxe as duas Porque não tinha dinheiro para as duas Porque se uma era dez Duas eram vinte E ele tinha quinze moedas só Agora Ele reduziu isto para cinco moedas E eu vou gastar O mesmo dinheiro que o Luigi gastou Numa estrela Eu vou gastar em duas Toma E vou ficar com duas estrelas Né? Agora Eu não sei se a Todete vai mudar Eu acho que a Todete vai ficar sempre aqui Nice Agora Já A Todete vai ficar sempre aqui Isto é Isto é que vai mudar Agora Agora a próxima A próxima já vai custar quinze Nice Está fixe Está fixe Está fixe Está fixe Está fixe Gostei Gostei disto Grideron Gauntlet Ah, isto é só manter-me aqui Ok, já percebi É só manter-me em campo A gente vai dar-me em campo A gente vai dar-me em campo Ouça 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 Você pode passar-me em campo O Mario farta-se de ganhar mini-jogos, men. Agora é esta. Quantas moedas tem? Tem 15. Só pode trazer uma. Se lá chegar. E vai chegar. Vai chegar. Só pode trazer uma. E pode ser que baixe o preço. Pode ser que baixe o preço. Eu acho que é o mais caro. Eu acho que ali. Estou a ver. 5, 10 e 15. Acho que é o que estou a ver. 5, 10 e 15. Ok. E agora? 10. Ok. Ok. Agora é o Luigi. 5 Este Luigi, em vez de comprar cenas a favor dele Vai comprar cenas só para prejudicar os outros Mais nada Ui, 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 ui O que é que se passa aqui? Ai, ama lá Vai logo aqui ter E ainda encontrou um bloco escondido 15 moedas, men O que é? O que ítems é que eu tenho? Eu vou usar Eu vou usar isto 6, 8, 56 Ah, mesmo assim Isto é só para gastar, pessoal É só para gastar Pega o tiro 10 Exatamente Bora 5 Já nem sequer dá Ah, dá, aqui dá Eu vou para aqui Lucky Spice 5 moedas, bye-bye Candy Shakedown Oi Este acho que ainda não é gay Ah, espera aí Bora Isto é para abanar que é para os doces caírem É outro filme Já Está fixe Bora É para abanar aquilo para os doces caírem Não tem mais nada Já Bora, 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 bora Caiu onde aí, caiu onde aí Já foi Onde é que vai ficar em segundo O Luigi está muito perto Oi A Rosalina também está ali quase O Yoshi também Ai, a Rosalina falta um Tá, a Rosalina em segundo E o Luigi vai ficar em terceiro O Yoshi Coitadinho, pá Ok, bora Já está, men Já está na horizontal, men Nice Vai, bora lá Quem é que vai lá chegar É o Yoshi Deve lá conseguir chegar agora, né Sim, não vais sair do mesmo sítio Esta vai ganhar o prémio do Slowpoke Cinco Ok O Yoshi está a 4 casas Olha E caiu mesmo as 4 O Yoshi tem 46 Ele pode apanhar 2 E vai ficar empatado comigo 2, 2 Olha, baixa lá isso agora Para 5 paus Baixa de favor Ah, baixa lá Mas é isso para 5 pauzinhos agora Já neste tabuleiro As estrelas nunca saem do mesmo sítio O que varia É aqui o preço delas Ai, a 15, men Não há stress Eu posso comprar as duas por 15 cada uma Não há stress Tenho dinheiro que chego, men Tenho dinheiro que chego, men Era bom chegar lá primeiro agora, né Seria o próximo a lá chegar E tenho um cogumelo Vou usá-lo Vou usar o meu dado, né 6 Ainda não vai ser desta que vou lá chegar O que é que eu vou comprar aqui? Vou comprar 6 por 6 Isto dá 3 Isto tira 2 Isto dá Dá 6 Vou Ah, mas este dá 6 Ah, pois Este dá 6 Mas eu não posso rodar outro dado sem ser este E com este eu posso rodar o meu dado E posso meter este Com mais 3 Por isso se calhar eu vou para aqui Se com outro dado Se eu pudesse rodar o meu dado Mais o outro dado Era bacana Nice Ok, este já sabemos como é que é Para quem viu os episódios anteriores Eu já joguei este mini jogo this Diz O que é que eu tenho? Ganhamos 2 1 set Nice Eu quero apanhar mais estrelas Mas bora lá, man! Rosalina, é desta que saís daí, não? Vamos ver. Ai, a Rosalina não sai dali, meu. Só ganhei moedas. Seis. O próximo tem que comprar, é obrigado a comprar o cogumel venenoso. Nascente! Pessoal, eu não vou arriscar, eu não vou arriscar porque o meu dado tem 1 e pode me calhar 1 e eu não quero que me calhe 1. Por isso, eu vou usar... Tenho o cogumel, eu vou usar... E agora, é o número que me calhar... Seis, man! Calhou-me logo o máximo. Aqui, vai mais 2 estrelas. 30... É 30 agora, quero é 2. Tenho 2, fico com 4. E espere bem que isso agora fica 15 paus na mesma. Este tabuleiro tem que ser meu, pessoal. Este tabuleiro tem que ser meu, man! É 15 paus! Vá, mete aí 15 paus! É 10! Pronto, vá lá! 10 paus! Agora vamos embora! Nice! Mini game! Sizzling Steaks! Ui, o que é que vem lá? Ah! Ah, da frigideira! Este aqui temos que cozinhar em todas as faces do cubo da carne. Todas as faces têm que ficar cozinhadas. Está feito! Vão ver? Nice! É fixe, isto é fixe! a sangue. Ha! Bora lá. Acai! Isso! Acai! Se a gente abandonar muito, o cubo de carne pode saltar fora da frigideira depois temos que começar do princípio. Despares desse lado, aqui por causa tenho o almoço frio, meu. Neste caso é um jantar, não é um almoço, é um jantar. Coitado do Yoshi, é sempre o mesmo. Um novo recorde. Isto hoje é só cobrar recordes, mano. Já está na horizontal, amiga, mas tu não vês. Nice. Bora. Três rondas. Eu acho que ainda lá consegui chegar mais uma vez. Mesmo assim, o Yoshi está em segundo lugar. Bem, o que é que tu achas que vai ganhar? É o Luigi que achas que vai ganhar, não? Jesus, é o Luigi. Ei, é o Luigi. Ai, vai dar um Golden Pie para o Luigi, mas como é que isto é possivelmente? O Luigi vai comprar duas estrelas e vai ficar com três. Ai, há dez moedas cada espaço. E aqui tira dez, não é? Jesus. Três estrelas. Já, e tu vais fazer o quê? É o mesmo que sempre, não é? Já. As casas de azar ficam casas de super azar. Extra azar, aliás. Vai, bora lá. Aquele mafioso do Luigi vai já usar o tubo e vai comprar três estrelas. Aliás, ele não tem nem para três. Se ele for lá agora, ele só tem nem para duas. Usa o item, usa já. Não, não era esse, mano. Só uma? O que é que este gajo está a fazer, meu? O que é que este gajo fez, meu? Não percebi... Não percebi esta estratégia. Será que se ganha uma estrela pelaquelas casas de evento e ainda ninguém calhou em nenhuma e ele foi lá e calhou numa? Não faço ideia, mano. Não faço ideia. Boa! O que é que temos aqui? Quero! Quero... Quero este cogumelo. Ahhhh... Sim. Ok. Pessoal, estas duas últimas rondas vão ser... vão ser renidas. Estou... estou a... estou a ver que isto vai ser renhido. Ahhhh... ok. Já vi. Tenho que ir a um sítio onde o comando trema e depois puxa assim para cima. Est signal ou quem pode ir... Voar rápido... veio a outra peça. E... eu quero ir para que pare perca provinces a奇怪 distمة. mais comprida acho eu e a mais comprida é a eu acho que se vê pela intenção da do tremor aqui da quanto mais tremer quanto mais tremer mais comprida acho que é o nome disso que eu não lembro drago ureia acho eu que é o nome disso é de a asus eu acho que não me diz disto é drago ureia que estava no não em níveis do new super mario brothers new super mario brothers u E no New Super Luigi também Que eu fiz o Altura há pouco tempo Para quem se lembra e quem viu Ora, três casinhas Três casinhas para a Rosalina Ia ser para ter a Moedas a mim, de certeza Pronto E agora estes imbros, o que é que ele vai fazer? Não vai aos ítimos Vais levar outra vez com o O Chomp Chomp Ou como é que este gajo se chama Chain Chomp Chain Chomp Chain Chomp E agora eu Será que já consigo lá chegar? Vou tentar Vou tentar chegar já lá Preciso de sete Preciso de sete Três ganho já aqui com este tubo mel E agora Preciso de lançar o dado Ah, Fonix Caraças, man Duas moedas Toma lá Duas moedas Já te dou três Pronto Aí, agora o que é ver é se a seguir me calha um mesmo Se me calha um a seguir É que está tudo estragado Feeding Frenzy Ah, já fizemos isto Ah não, não fizemos não Ah, já sei qual é Como é que é A mandar as bolas Para cima tem que ser com mais força Para baixo é mais bonitinho Já, já sei E quando ele está tipo a brilhar Dobra ou triplica os pontos Toma 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 O que é isso? Oh não! No recorde outra vez. Maravilha! 81 moedas! Eu preciso de chegar ali à estrela Preciso E esta é a última É a minha última hipótese De ali chegar E eu não tenho itens Esta já lá não chega O Lucky Space O que é que tu vais fazer? Recebes 5 moedas Pronto Luigi O Luigi vai buscar o tubo Pois claro E agora vai buscar 3 Não, 20 não vai buscar 3 Vai buscar 2 Quanto muito vai buscar 2 Exatamente, vai buscar 2 Não tem dinheiro para 3 Por isso vai ficar com 3 Já passou para o segundo Ok, isso agora vai ficar quanto? 5 paus Nice E aí pessoal Preciso mesmo de chegar aqui Preciso mesmo Agora Yoshi O Yoshi também já lá não chega E vai ter que comprar esse cogumelo Olha por cima Pronto, está feito Ora bem Agora eu Preciso de 3 Toma Nice Vem tudo Vem tudo Olha aqui 15 paus 3 estrelas Está em promoção Em mega promoção Toma Estou a brincar com o Mario Ok 4, 5, 6, 7 estrelas 4, 5, 6, 7 estrelas 4, 5, 6, 7 estrelas Nice Já nem devia dar para fazer isto Não há mais ninguém para chegar Ah, mas vou ficar aqui Perdi 10 moedas Man Bem, o último minijogo Olha, todos contra o Yoshi Block and Load Ah, já jogámos este também No Já não lembro se foi hoje de manhã Se foi ontem Bora lá E eu os mandei quase todos, meu Bem, para lá Bem, pessoal Não tenho dúvidas que ganhei, men Mesmo que um dos dois Dos outros três adversários Ganhem as duas estrelas Não me apanham Já ganho Ganho Bónus Alive Bónus Ninguém Só ser uma estrela para todos Ninguém Ninguém teve aliados Ninguém Claro Então ninguém teve aliados, men Event Full Bónus Isso acho que foi Nem sei quem é que foi Event Spaces Foi o Luigi O Luigi calhou logo em dois seguidos E há O Luigi Ficou com quatro Ficou com quatro estrelas em segundo lugar O Yoshi com duas estrelas em terceiro E a Rosalinda ficou em último Claro Pessoal Está feito Ganhámos este também Ganhámos logo o primeiro Ontem O primeiro Às onze da manhã Ganhámos esse E hoje O quarto Ganhámos também Aqui Está feito Quatro mil Nice Olha Ganhámos uma Uma gema Já Eu fui Every stage In Mario Party I've moved to tears Ok Eu acho que aqui Um dos objetos Porque há aqui um modo de campanha Que está bloqueado E acho que só vai desbloquear Quando nós apanhámos Todas estas gemas Que aqui estão São Duas, quatro, cinco Já apanhámos uma Faltam-nos quatro para apanhar Eu acho que é isso Eu não tenho bem a certeza Mas eu acho que é isso Pessoal, eu acho que é isso Ficou adorado Porque ficámos em primeiro lugar Pessoal, eu depois fora de gravação Para mim mesmo Vou tentar ficar em primeiro lugar Nos outros dois tabuleiros Que não consegui Só para ver se desbloquear Aqui alguma coisa diferente Talvez não Talvez não Mas pronto Eu quero fazer isso para mim E pronto pessoal Vamos ficar por aqui Com este episódio Aqui a parte do Do Mario Party Está feita Se calhar no próximo Fim de semana Vamos fazer aqui Porque aqui Os outros Acho que demoram Menos tempo Os tabuleiros Demoram à volta Quase uma hora Cada tabuleiro Por isso é que estes episódios Têm estado a ficar grandes Eu não consigo fazer Menos tempo Aqui este Do Soundstage Se calhar conseguimos fazer Tudo num só episódio Porque aqui é pequeno Isto é pequenino Este aqui Também podemos Se calhar fazer num episódio E depois Tentamos fazer os outros Que aí estão Que não sei quanto tempo É que vai demorar Mas vai ficar para o próximo Fim de semana Ok pessoal Entretanto já sabem Se Já sabem não Se gostaram Deste Se estão a gostar Destes episódios De Super Mario Party Já sabem Deixem um likezinho de apoio Comentem Partilhem Subscrevam o canal Caso ainda não tenham feito Digam aí qualquer coisa Nos comentários O que é que estão a achar Deste jogo Se estão a achar Se é que se acham Se acham divertido Se querem ver Para o próximo fim de semana Os outros modos Que este jogo tem E E vemo-nos para o próximo fim de semana Com Super Mario Party Ok pessoal Até o próximo fim de semana Fiquem bem E fui